Eu tava pensando em fazer aqui uns vídeos diferentes, com jogos diferentes, aleatórios, com muita edição zoeira, mas eu não sei se o pessoal ia aprovar, se vocês inscritos iam aprovar. Uma vez eu trouxe aqui alguns jogos como Catmario, Genio Quiz, GTA V, mas como o pessoal aqui é focado, o canal é focado e o pessoal aqui veio por causa de dois tipos de jogos, que era terror e futebol, eu não sei se ia dar certo. Então eu criei uma enquete lá no grupo do Facebook, pra ver o que vocês inscritos achavam de eu começar a trazer jogos diferentes aí, com zoeira. Vou ver agora o que vocês acharam sobre isso. A few moments later A few moments later E mandou um recadinho pra mim Nós te ver por aí Nós te ver por aí Nós te ver por aí